Hoje é dia de colocar dinossauros cara a cara com humanos! Fala galera, aqui é o Abut e sejam bem-vindos a mais react de dinossauros devorando humanos! Então hoje nós vamos assistir todos os dinossauros voadores, os gigantescos, todos os dinossauros carnívoros devorando humanos. E lembrando que esse é o react do jogo Jurassic Road Evolution, que tem dinossauros muito realistas cara, olha isso! E os gigantescos vão engolir totalmente, os menores vão só eliminar as pessoas, vamos ver, os voadores saem voando com as pessoas. Bora assistir, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal! Mano, só dinossauro gigantesco, olha isso! Olha o tamanho do dinossauro perto da pessoa cara! Olha, ele ficou olhando! Nossa! Cara, o mais legal é que é muito realista! Esse jogo é muito realista, muito bom mesmo! Olha, esse já é um pouquinho menor, mas é capaz dele conseguir engolir também! Ah, olha, esse não engoliu cara! Nossa, que dinodino diferente! Olha, vai pegar outra! Nossa! Será que vai engolir? Não, se ele não engole uma, não engole mais nenhuma! Galera, eu quero ver quem vai comentar o nome de todos os dinossauros que apareceram no vídeo! Comente todos! Vamos ver quem vai comentar mais! Coloque o tempo que ele apareceu e o nome dele! Porque, mano, é difícil decorar o nome desses dinossauros, hein? Eu sei só dos principais! Cara, olha isso! Vai morder e vai engolir, ó! Joga pra cima, mexeu, virou e engoliu tudo! Que isso, cara! Três pessoas! Vamos ver o que vai ser o sortudo! Porque o dinossauro, ele pega sempre uma pessoa... Olha lá! Ih, a menininha ficou parada! Sai correndo, menininha, sua doida! Será que ele se engole ou não? Ó, engoliu, mano! Caraca, entra certinho! Imagina o tamanho da boca desses dinossauros, mano! Vai engolir uma pessoa! Olha a menina cega, surda! Não viu? Olha o dinossauro atrás de você! Tropeçou! Imagina o susto que ela levou, mano! Caraca, galera! Deixa o like do vídeo! E se inscreva no canal se você é novo no canal! Ou se você ainda não é inscrito! Bora bater a meta aí de dois mil likes também! Pra continuar com esses reacts maneirões! Olha esse pequenininho, cara! Cara, mas mesmo os pequenininhos, eles eliminam! Não tem como lutar contra um dinossauro! Não dá, cara! Eles são muito fortes! Quatro pessoas e o dirudido vindo de longe! Nossa, esse é aquele que abre o leque? Se for, ele é um dos dinossauros mais massa que existe! É, nossa! Esse dinossauro, olha aí! Ele gospe um veneno que deixa cego! Caraca, esse é muito massa! Ele é pequenininho, só que ele gospe um veneno que te deixa cego! Ele dá aquele sustão com o super leque dele! E elimina bem fácil! Ó! Olha lá! Pega no olho, a pessoa não enxerga mais nada! Ele vem e devora! Qual que é esse? O T-Rex? Cara, tem um monte de dinossauro parecido, né? Só quem é mito vai saber o nome de todos esses dinossauros, mano! Ó! Mexeu! Oi! Isso é cabeçudão, hein? Cara, quer ser um dos maiores que apareceu até agora! Os dinossauros são bem tranquilões, né, cara? Ó, eles dão um gritão, chega perto, engole bem tranquilão, sem medo nenhum! Provavelmente esses dinossauros escaparam do parque! E tá saindo devorando todo mundo! Pô, esse é menorzinho! Ih, viu os dois bestão parados! Ih, corre, maluco! Perdeu! Caraca! Mano, que react realista, cara! Muito realista mesmo! Olha isso, olha que perfeito que são esses dinossauros! Eu quero ver o T-Rex e o Spinosauro, que são os únicos que eu sei o nome, né? Que eu sei a aparência, daí eu sei o nome! É o Indominus Rex? Será esse? Não é, não é o Indominus! Olha, olha, mano, a mão dele é do tamanho da pessoa! Pra vocês verem o tamanho que eram os dinossauros! A mão dele é do tamanho da pessoa! Por isso aí parece um lagartão, uma salamandra, olha que coloridão! Caraca, velho, parece uma salamandra! Que dinossauro! Parece um ET, né? Que dinossauro diferente! Olha! Que isso! Mas ele não engole, ó! Se for uma criancinha, talvez ele engula, mas as pessoas grandes não conseguem! Nossa, atropelou! Passou por cima, nem ligou pra aquela pessoa! Ele queria pegar essa pessoa mesmo, ó! Ah, esse daria a conta de engolir sim! Eu acho que ele não tá com fome, não! Resolveu só eliminar mesmo! Olha, cara, cheio de lista! Parece um tigre! Essas pessoas são bestas também! Por que que não sai correndo? Eu acho que ele vai pegar o primeiro carinha ali, ou será que não? Ele sempre pega quem tropeça, né? Mano, olha isso! O tamanho da pata dele é o tamanho da pessoa! E não tá com fome também! Ô, pequenininho! Esse pequenininho é muito massa, ó! Ele vai cheirar pra ver quem que... Olha! Olha o carinha tentou lutar! Olha o carinha meteu a mão na frente! Cara, a força desses dinossauros deve ser coisa de louco! Ele tem um topetão vermelho! A força deles deve ser uma coisa de louco, mano! Nem a pessoa mais forte do mundo consegue ganhar de um dinodino pequenininho desse! Quanto? Esse dinodino deve ter uns... Uns dois metros e meio! Três metros de comprimento! Gigantesco também! Esse é um espinossauro pequenininho? Parece, mas não é não! Parece um espinossauro anão, né? Filhotinho! É o mesmo! É o espinossauro anão! Como que deixaram o dinossauro escapar, cara? Não pode deixar o dinossauro escapar, mano! Imagina um dinossauro desse aparece aqui na cidade! Ah, esse é o espinossauro! Ou será que não? Se não for, eu sou muito ruim de dinossauros, mano! Então aqui lá poderia ser o espinossauro anão, sim! Olha o tamanho do espinossauro, mano! É um dos maiores dinossauros que já viveram na Terra! E eu vi que... Eu falei no último vídeo que o T-Rex perderia do espinossauro! Mas é o contrário! O T-Rex ainda ganharia do espinossauro! Porque a mordida do T-Rex é muito mais forte que a do espinossauro, mano! Então se tivesse uma batalha espinossauro contra T-Rex... O T-Rex ganharia! Mas se bem que eles viveram com a diferença de 20, 30 milhões de anos, cara! Eles nunca conviveram! Mas se tivesse uma batalha, o T-Rex iria ganhar! Mesmo sendo um pouquinho menor! A mordida dele é muito mais forte! Cara, ele tem um... Um bico azul, cara! É possível que existiam os dinossauros assim, mano! E os dinossauros, como curiosidade, eles viveram até 67, 69 milhões de anos atrás! Daí veio um meteoro gigantesco e destruiu o mundo inteiro! E acabou com os dinossauros! Olha isso, cara! O meteoro veio, bateu lá perto do México! Era um meteoro gigantesco! Daí deu uma nuvem de poeira, acabou com tudo, cara! Daí foi extinto os dinossauros, há 67 milhões de anos atrás! Tá faltando o T-Rex! Só isso que eu digo! Esse é o T-Rex! Mano, eu acho que esse é o T-Rex! O espinossauro parece muito mais assustador, né? Olha, olha isso! Mais o T-Rex! Olha o tamanho da cabeça dele! Imagina a mordida desse cara! Olha comparando a boca dele com os outros dinossauros! É muito maior! Eu acho que ele engoliu uma pessoa... É um boi, eu acho que ele engoliu! Um boi, ele joga na boca e engole! O cara é forte pra caramba! Galera, comentem! Comentem a palavra secreta! Se você assistiu o vídeo até aqui, comentem aqui embaixo nos comentários! T-Rex! T-Rex é a palavra secreta! Esse é o menorzinho! Cara, eu lembro desse nos filmes! Olha! Elimina todo mundo! Não sei se é o Velociraptor, eu acho que não, né? Galera, então se você curtiu este vídeo de dinossauros devorando humanos, deixa o like e se inscreve no canal, mas deixa muito like pra eu continuar com esses vídeos de react de dinossauros devorando cabras, humanos e outros animais ou dinossauros brigando! Muito obrigado por assistirem! Aquele abraço! Valeu! Tchau! Tchau!